E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o jogo de ontem entre o Sporting e o Braga. Mas antes de lembrar vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo OneFootball. É o aplicativo onde você encontra tudo sobre futebol, é notícia... Eita, pega! É notícia, é transferência, estatística, tudo que você quer saber sobre o seu time favorito e sobre outros. Você encontra no OneFootball o aplicativo de graça, pega iOS e Android, então baixe aí o primeiro link na descrição. Bom, só para lembrar vocês, eu não posso fazer o react aqui dos melhores momentos dos jogos, porque os jogos tem direito de imagem e eu posso tomar um strike, como eu já tomei outras vezes. Então, né, melhor não fazer isso. Por esse motivo eu vou ressaltar algumas coisas aqui sobre o jogo e eu quero que vocês comentem também a opinião de vocês. Bom, o jogo de ontem foi muito importante aí para as duas equipes do Campeonato Português, porque as duas equipes estão praticamente ali coladas no terceiro e quarto lugar. Então, era uma partida direta ali entre os dois, um confronto direto aí dos dois. Há uns vídeos atrás eu estava olhando a tabela do Campeonato Português, faz alguns vídeos já, e eu falei no vídeo que a gente tem que ficar de olho no Braga, porque o Braga ele estava em terceiro lugar no campeonato e bem colado no Porto no Benfica. Tipo, ele estava a três pontos do Porto, ou a dois, eu não lembro, e bem colado no Benfica também, só que ninguém estava falando do Braga. Aí eu falei, vamos ficar de olho no Braga, porque cara, ele está ali com, está colado nos dois, né? Mas ontem que era um jogo bem importante para o Braga realmente mostrar que ele estava brigando pelo título ali, ele acabou perdendo para o Sporting. E o placar eu acho que foi justo, porque o Sporting para mim, ele jogou melhor a partida inteira, e eu tenho que ressaltar o nome de um jogador aqui, que ele resume praticamente a partida, que é o Bruno Fernandes. Cara, o que esse Bruno Fernandes está jogando, não tem palavra para explicar. Para mim é um dos favoritos de jogadores para mim de Portugal, e é um dos melhores que eu acho do Campeonato Português, se não for o melhor, mas está ali brigando entre os melhores. Ele é tipo a peça fundamental ali do Sporting para armar jogada, para dar assistência, né, aquele último passe para gol, e para fazer gol também. Ele é tipo um jogador bem completo. E o chute dele fora da área, cara, você é louco, eu não queria ser goleiro não. O efeito que ele chuta a bola é muito bonito, ele faz bastante gol de falta, ontem mesmo ele fez mais um gol de falta, e você vê as tentativas dele de chute fora da área, ele bota um efeito na bola muito foda, mano, muito foda. E não é de hoje que ele está jogando bem, o Bruno Fernandes já joga bem algumas temporadas, mas parece que ele está sempre evoluindo mais, mano. E ele, para mim, é o nome do jogo. Se você quer resumir o jogo de ontem, é Bruno Fernandes. Eu vou deixar aqui para vocês os números do Bruno Fernandes aí na temporada 2018 e 2019, mas eu não sei se está atualizado esses números. Eu não sei se eles já atualizaram com o jogo de ontem ou não, porém, se eles não atualizaram, é só a gente acrescentar uma assistência e um gol aí também nesses números. No campeonato português ele está com 20 jogos, 10 gols e 6 assistências. Ele participou de 16 gols ali do Sporting, fora a armação também de jogada dos outros gols. Na Liga Europa ele tem mais 2, na taça de Portugal ele fez 5, se eu não me engano. Então, tipo, é um meio campo que além de armar e dar assistência, o cara faz bastante gol também. Eu não sei se está atualizado certinho esses números aqui dele, mas se não tiver, é só a gente acrescentar aí mais um gol e mais uma assistência. Além dele, eu queria ressaltar com vocês também o Basdost, o famoso Slender do Sporting. O cara é careca e alta, igualzinho o Slender. Por que eu quero ressaltar ele também? Porque ele fez o papel fundamental de um centroavante, que é marcar gol. Ele fez um gol de pênalti e fez o segundo gol se posicionando bem ali dentro da área, com o passe do Bruno Fernandes, onde também a zaga do Braga deu uma dormida ali, porque eles não esperavam que o Bruno Fernandes ia conseguir escapar ali na linha de fundo e cruzar para a área rasteiro. E a zaga do Braga deu uma dormida. O Basdost foi esperto, se posicionou bem e fez ali dois gols nessa partida. Então eu quero também ressaltar um pouco ele. Teve um lance que eu vi alguns sites falando ali que o VAR deixou escapar, um lance de agressão aos 81 minutos do Raul Silva em cima do Akuna. Eu acho que é assim que fala, Akuna? Não sei como que fala. Eu vi o lance ali, ele pega um pouquinho assim com o braço, mas eu não sei se foi um lance assim para dar cartão vermelho. Eu acho que poderia dar um cartão amarelo ali, porque ele realmente teve um contato. Mas o VAR deixou escapar e o juiz também não viu. Eu só queria falar esse lance mesmo que eu vi nos sites, e só para a galera não falar que eu não citei isso. E cara, com esse jogo, o campeonato português cada vez pega mais fogo, né? Agora pelo terceiro lugar também, porque com a vitória do Sporting ontem, o Braga ficou a 5 pontos do Porto e deixou o Sporting a 4 pontos do Braga. Tipo, o Sporting está chegando bem perto do Braga e deixou o Braga mais distante ainda do líder, que é o Porto, que também ganhou nessa rodada aí. Mas foi um jogo muito importante, onde o Sporting resumidamente foi melhor. E o nome do jogo para mim é Bruno Fernandes. E está sendo o nome do jogo do Sporting algumas partidas já, né? Ele já está sendo o nome do Sporting. Mas é isso então, espero que vocês tenham gostado. Também comentem aí o que vocês saíram do jogo, a opinião de vocês. Os comentários também fazem parte do vídeo. E não esquece de seguir no Instagram, Thiago Lealti, que está na descrição. E até o próximo vídeo e tchau!